Eu me prostro aos teus pés Me derrama em teu altar Abro meu coração pra ouvir o teu falar Confesso eu já questionei E quantas vezes perguntei Por que está batido a minha alma Espere em Deus Espere em Deus Filho, eu estou contigo Aonde quer que tu andares Eu nunca te esqueci Te sustento e te guardo Eu enxugo as tuas lágrimas E apago o teu passado Não desisto de você Meu filho amador Meu filho amador Pai, vem em mim morar Eu quero mergulhar Do teu imenso amor Vem com tua glória Eu esperarei em ti Descanso nos teus braços Pois ainda Eu te louvarei Porque te abates Ó minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Em Deus Espera Porque bem cedo Jesus virá Oh Pai Vem em mim morar Eu quero mergulhar O teu imenso amor Vem com tua glória Eu esperarei em ti Descanso nos teus braços Pois ainda Eu te louvarei Pai A tua palavra diz Venham a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu Vos aliviarei Você que está ouvindo agora Esta canção Sinta o alívio Do Senhor No seu coração Não se desespere Com os problemas Ao seu redor Descansa em Deus Com o sopro suave Sinta o Espírito Santo Que te diz Filho Eu estou contigo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto